Apresento, Dibuza é o meu nome Chego aqui pra vos dizer Já comi dinheiro de Moçambique Então escutam, niggas, escutam Já comi dinheiro Comi dinheiro de Moçambique Oh, Xangui, Manuel Xangui Xangui, comemos dinheiro De Moçambique Comemos, comemos todo o dinheiro Comi dinheiro de Moçambique De Moçambique De Moçambique Comi dinheiro com Manuel Xangui Eu comi, comi dinheiro Tô feliz, comi dinheiro Quebra, quebra, quebra